Então, a gente vai dar início à nossa web palestra. Boa tarde a todos. Então, a nossa web palestra tem como título Organizando o Cuidado de Hipertensos na Atenção Primária Saúde. O meu nome é Lívia, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde da família e comunidade, e trabalho aqui no Telesaúde como coordenadora de campo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício, sou educador físico e monitor de regulação aqui da equipe do Telesaúde. Boa tarde, pessoal. E meu nome é Sabrina, assim como os meus colegas, também trabalho aqui no Telesaúde. Eu sou nutricionista de formação e também especialista em saúde da família. Bem, vamos começar então contextualizando um pouquinho sobre o que é a hipertensão. A gente pode definir hipertensão como uma condição clínica multifatorial e ela se caracteriza por níveis sustentados de pressão maior ou igual a 140 por 90. Ela também está associada com alterações em órgãos como o coração, o encéfalo, os rins e também os vasos sanguíneos. A hipertensão também está associada com o aumento do risco de eventos cardiovasculares. Então, por conta disso, a hipertensão contribui para o desenvolvimento de muitas outras doenças crônicas antromissíveis, se tornando uma das causas de maior redução da expectativa e da qualidade de vida dos indivíduos. Além disso, a mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com o aumento da pressão. Então, já a partir de 115 por 75, a gente percebe, né, esse aumento na mortalidade por doença cardiovascular, sendo responsável por dois terços dos AVCs e metade dos infartos do miocárdio. A hipertensão, então, pessoal, ela é um problema grave de saúde pública, né, tanto no Brasil como também no mundo. Ela tem uma alta prevalência e baixas taxas de controle. No Brasil, a prevalência média de hipertensão autorreferida na população maior de 18 anos, segundo o Vigitel, né, que é uma pesquisa essa que a gente está trazendo, os dados são de 2011, é de 22,7%. Nesse gráfico que a gente traz aqui, a gente, né, a gente pode destacar aqui a capital do nosso estado, que ela teve uma prevalência prevalência de 24% nos homens maior de 18 anos. Então, um dos maiores níveis do país. Da mesma forma, a gente pode ver, né, esse mesmo, esse mesmo, essa mesma coisa no grupo das mulheres, onde a prevalência também aqui na nossa capital chegou a 27%. E ainda, apesar disso, né, foi maior do que nos homens. Então, a prevalência da hipertensão, além de ser maior no grupo das mulheres, ela aumenta com a idade. Por exemplo, em idosos com mais de 70 anos, a prevalência pode chegar a 75%. Bem, aqui, nós temos alguns fatores de risco para a hipertensão. A idade, né, como nós já vimos, aumenta, né, o risco de hipertensão aumenta com a idade. O sexo também é um fator de risco para a hipertensão, sendo mais prevalente nas mulheres. A história familiar, né, de hipertensão, o excesso de peso, o sedentarismo, os abusivos de álcool, o uso de contraceptivos hormonais, os transtornos do sono, consumo excessivo de sódio e também a presença de diabetes são fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Bem, então, como que a gente faz o rastreamento da hipertensão na unidade de saúde? Todo adulto maior de 18 anos, quando vem para a unidade, para participar de atividades educativas, para fazer algum procedimento, enfim, e não tiver um registro no prontuário de ao menos uma verificação da pressão nos últimos dois anos, isso deve ser feito e registrado no prontuário. Depois disso, a pressão, ela deve ser novamente verificada, né, nas seguintes situações. A cada dois anos, se a pressão for menor que 120 por 80. Todo ano, se ela estiver entre 120 a 139 e por 80 a 89 e não tiver nenhum outro fator de risco. Ou então, aferir em mais dois momentos, com intervalo de uma a duas semanas, se nessa primeira medida a pressão for maior ou igual a 140 por 90. E também, se a pressão for maior que 120 por 80 e tiver outros fatores de risco para a doença cardiovascular presentes. Aqui nós temos as condições padronizadas para aferir a pressão arterial. Então, primeiro, o paciente deve sentar e ficar com o braço apoiado na altura do precórdio. Então, é importante que o paciente esteja em pelo menos 5 minutinhos de repouso e também, né, com que evite o consumo de cigarro e cafeína nos últimos 30 minutos. Então, depois, né, a câmara inflável deve cobrir pelo menos 2 terços da circunferência do braço e devemos palpar o pulso braquial, inflando o manguito até 30mg por mercúrio acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido. Depois disso, vamos desinsuflando o manguito lentamente. A gente deve registrar os valores considerando intervalos de 2mg por mercúrio, evitando os arredondamentos. Nós vamos considerar a média de duas aferições do dia. Mas, se os valores diferirem em mais de 5mg por mercúrio, a gente deve repetir a aferição. Então, o diagnóstico da hipertensão, ela consiste na média dos valores, né, da pressão maior ou igual a 140 por 90, verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com o intervalo mínimo de uma semana entre as medidas. A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do que uma medida, ela não é suficiente para a gente estabelecer um diagnóstico de hipertensão. E também é importante lembrar, né, que se deve evitar verificar a pressão em situações de estresse físico, né, enfim, a pessoa está com alguma dor, ou também algum estresse emocional, situações de luto, de ansiedade, porque um valor elevado também pode decorrer dessas condições. Aqui a gente traz uma tabela com a classificação da pressão arterial para adultos maiores de 18 anos. Então, se a média das três medidas forem iguais ou maiores a 140 por 90, essa pessoa deverá ser agendada para consulta médica, para iniciar o tratamento e o acompanhamento. Então, agora, a gente vai conversar sobre o acompanhamento do hipertenso na atenção primária à saúde. Então, um dos desafios para as equipes de atenção básica é iniciar o tratamento dos casos diagnosticados, manter o acompanhamento regular dessas pessoas, motivando a adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Como os profissionais de atenção primária trabalham com um grupo definido de pacientes, tem a possibilidade maior de monitorar o estado de saúde da população, elaborar e implementar estratégias para melhorar o acompanhamento desses pacientes. Então, aqui, a gente traz esses slides, alguns fatores que são importantes para o acompanhamento do hipertenso na unidade de saúde. O primeiro deles, então, é o número de hipertensos esperados no território. Estima-se que no Rio Grande do Sul, 20% da população acima de 15 anos seja hipertensa. Por exemplo, em uma população de 3 mil pessoas, onde 2.100 têm mais de 15 anos, espera-se aproximadamente 420 hipertensos. Saber o número esperado de hipertensos do território ajuda, então, a gente a identificar se as pessoas com hipertensão do território foram realmente diagnosticadas pela equipe de atenção básica. O outro item, então, é o cadastro dos pacientes com hipertensão. Além de conhecer o número de hipertensos, é importante também realizar o cadastro desses pacientes, facilitando a identificação dos mesmos para melhorar o acompanhamento. O terceiro item é realizar a classificação do risco cardiovascular. A classificação do risco cardiovascular pode ser feita através do score de Framingham. A certificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Através desse score de risco, então, o paciente vai ser classificado em três níveis de risco, que pode ser baixo, moderado e alto. E essa classificação, ela deve ser feita nas consultas, tanto médica quanto de enfermagem, e ela pode ser repetida de 3 a 5 anos ou conforme algum evento clínico apontar a necessidade dessa estratificação novamente. Aqui, então, a gente traz alguns aspectos que são abordados no score de Framingham para a classificação do risco cardiovascular. Alguns fatores são modificáveis, como, por exemplo, o tabagismo, o índice de pressão arterial, o HDL, o LDL. Então, nas consultas, após a classificação de risco, é importante que o profissional indique os aspectos modificáveis e que vão vir a reduzir o risco cardiovascular do paciente caso ele consiga reverter ou baixar algum índice dentro desses aspectos abordados nessa classificação. Bom, então, quem que acompanha o hipertenso, né? A hipertensão é uma doença multifatorial e exige diferentes abordagens e necessita de uma ação interdisciplinar. Mas o ideal é que quem realiza a consulta dos hipertensos seja o médico e também a enfermeira. Essa consulta, ela pode ser conjunta ou intercalada, né? Conforme a classificação de risco. Depois a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as pericidades das consultas. Plano de cuidados, então, né? O plano de cuidados dos pacientes hipertensos deve se traçar objetivos e metas junto com o paciente. Então, realizar uma avaliação individual centrada em cada caso, fazer com que os pacientes sintam-se parte desse processo, vai auxiliar na melhor adesão do paciente ao tratamento. Então, o plano de cuidados, ele também pode ser realizado conforme a classificação do risco cardiovascular, incluindo também aí a periodicidade das consultas. Os agentes, eles têm um papel comunitário de saúde, né? Eles têm um papel muito importante no acompanhamento do paciente com hipertensão. Se preconiza que as visitas sejam mensais, né? Que os agentes comunitários possam visitar esses pacientes mensalmente. Porém, conforme o risco cardiovascular, aquele paciente que tiver um risco muito elevado, os agentes podem visitar mais vezes durante o mês. Aqui, então, conforme eu mencionei anteriormente, né? A gente traz as categorias de risco, né? Para o paciente hipertenso, conforme o score de Framingham. Por exemplo, um paciente que vai ser considerado baixo risco, que vai ficar em torno de 10% ou menos, ele pode consultar uma vez por ano com o médico, uma vez por ano com a enfermagem e uma vez por ano com o dentista. Já aquele paciente que vai ser classificado com risco moderado, que vai de 10 a 20, vai consultar, então, uma vez por ano com o médico, a cada seis meses com a enfermeira, né? E uma vez por ano com o dentista. O paciente que tiver um risco alto, que é de 20% ou mais, ele vai consultar a cada quatro meses com o médico, a cada três meses com a enfermeira e uma vez por ano com o dentista também. Então, essa pericidade de consultas é conforme o risco cardiovascular do paciente. Por isso que é importante aquela stratificação de risco. Já nas primeiras consultas, assim que for feito o diagnóstico de hipertensão. Organizando a agenda, então, né? Princípios que a gente deve levar em conta no momento de organizar a agenda para contemplar as pessoas com necessidades de cuidados continuados, como é o caso dos pacientes hipertensos. Primeiro item, então. Consulta de andada vezes demanda espontânea. O equilíbrio da agenda entre condições agudas e crônicas depende da característica da população do nosso território. Por exemplo, equipes que atendem um grande número de crianças devem reservar espaço maior para atendimento de condições agudas, já que as infecções respiratórias são motivos muito frequentes de demanda para consulta, né? Já equipes que atendem mais idosos devem reservar um tempo maior para as consultas programadas, né? No caso das condições crônicas, então, a gente deve ter um espaço maior na nossa agenda, na agenda dos profissionais para estar atendendo esses pacientes através da consulta programada. Segundo item, então. O espaço na agenda para as consultas programadas devem ser em horário de menos demanda na unidade. Por quê? Para não acarretar um grande tempo de espera para o atendimento, né? Para que o paciente chegue na unidade e espere o mínimo de tempo possível pelo atendimento. Próximo item é evitar agendar consultas com muita antecedência. Deve-se evitar agendar as consultas com muita antecedência, mais de duas a quatro semanas. Porque, geralmente, o paciente tem muita dificuldade de se programar ao longo prazo. E, assim, ele vai faltar mais as consultas. Isso vai aumentar o absenteísmo das consultas e vai também prejudicar todo o acompanhamento do hipertenso, né? Pela equipe de saúde. O próximo, então. Solicitação e verificação de exames podem ser feitos durante consultas por outro motivo. Por exemplo, o paciente veio até a unidade porque está com um quadro respiratório, né? Uma infecção respiratória. Só se pode esperar esse momento, né? Pode se aproveitar esse momento já para solicitar os exames da hipertensão que estão em atraso. Já rever a questão de tratamento. Enfim, aproveitar esse momento para também ver outras coisas, né? Orientações educativas e para mudanças do estilo de vida devem ser feitas em grupos. Por quê? Porque permite uma maior otimização do tempo dos profissionais, tá? E também há um confronto de experiências aí entre diferentes pessoas na mesma situação. Então, a gente vai ter um grupo de hipertensos, né? Onde eles vão poder estar trocando experiências e também, ao mesmo tempo, os profissionais podem estar passando questões de autocuidado e de controle da doença, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Bom, falando agora do autocuidado. O autocuidado tem como objetivo capacitar as pessoas para que elas possam tomar conta da própria saúde, dando para elas conhecimento sobre a sua condição crônica e treinamento de habilidades específicas relacionadas com a sua doença. Ou seja, o paciente é treinado para manejar o seu próprio tratamento. Para isso, é importante que o paciente possa contar com o apoio da equipe de saúde que o acompanha. Existem trabalhos britânicos que mostraram que o apoio da equipe ao autocuidado diminuiu a necessidade de consultas médicas em APS em 40%. Também diminuiu o número de atendimentos de urgência em 50%, além de diminuir o número de internações hospitalares, as faltas ao trabalho e a utilização de medicamentos. Outra coisa importante é compartilhar as decisões com o paciente. Em vez de só dizer para o paciente como será o seu tratamento, pode ser melhor fazer sugestões e perguntar a opinião dele para fazer com que ele se sinta parte atuante no próprio tratamento. Quanto à educação e saúde A educação e saúde parte do princípio de que quanto mais uma pessoa sabe sobre a sua doença, mais apta e motivada ela estará para mudar os comportamentos e aderir às orientações médicas. Então, a educação e saúde utilizam uma combinação de estratégias de avaliação e intervenção que influenciam o conhecimento, as atitudes e os comportamentos dos pacientes. Essas estratégias podem ser implementadas através de consultas individuais, atividades em grupo, uso de materiais educativos, visitas domiciliares e atividades de promoção de saúde na comunidade. Alguns aspectos importantes quanto à educação e saúde são. Dar informações na dose certa, evitando o excesso de informações e verificar se o paciente compreendeu o que foi informado. Pode-se utilizar imagens como apoio para explicar determinado assunto e pode-se também simular situações relacionadas com a doença e também o uso de materiais complementares para o paciente ler ou assistir em casa também pode ajudar na aquisição e fixação de conhecimentos, já que o paciente dificilmente retém todas as informações que são passadas virualmente na consulta. Quanto às mudanças de estilo de vida. Uma doença crônica como a hipertensão exige dos pacientes mudanças de estilo de vida. Essas mudanças podem ser com relação a hábitos alimentares mais saudáveis, estilo de vida mais ativo com atividades físicas, não fumar, não beber, não consumir drogas. Para que ocorram essas mudanças é necessário traçar metas e o ideal é que essas metas sejam traçadas em conjunto com o paciente para que não haja conflitos entre o profissional e o paciente no caso dele não atingir as metas que foram traçadas. Muitas vezes também a pessoa não dá importância para essas mudanças. Aí o foco tem que estar voltado mais para a tentativa de conscientizar a pessoa sobre a importância de mudar o estilo de vida, a importância de mudar os seus hábitos. Sobre o plano de ação O uso de um plano de ação possibilita para o paciente ter maior conhecimento e controle sobre a sua doença, orientando a pessoa como monitorar sintomas, como ajustar medicações e determinar quando algum cuidado adicional é necessário. O plano de ação precisa incluir orientações sobre o autocuidado diário, medicações básicas, como o paciente pode identificar e lidar com as exacerbações, orientar quanto a sintomas de alarme e também precisa descrever as metas que foram traçadas para a mudança do estilo de vida. O ideal é que o plano de ação seja simples e objetivo e adequado ao grau de alfabetização do paciente. Quando encaminhar? Pacientes com hipertensão raras vezes precisam ser encaminhados para um especialista. O caso mais frequente de encaminhamento é o de pressão não controlada com pelo menos três fármacos. Mas mesmo nesse caso, ainda é necessário conferir o quanto o paciente aderiu ao tratamento e se as doses dos agentes estavam adequadas. E outro caso indicado para encaminhamento é o de suspeita de hipertensão secundária. Então, aqui algumas referências que a gente utilizou, né, para estar montando essa web palestra, que foi o protocolo de cuidados com o hipertenso do Grupo Hospitalar Conceição aqui de Porto Alegre, o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde e também o livro Medicião Angulatorial do Bruce Duncan. Pessoal, a gente está aberto a dúvidas, sugestões, esclarecimentos, tá? Fiquem à vontade, podem estar escrevendo ali pelo chat que a gente vai estar respondendo aqui para vocês. Nós temos, então, uma das referências que a gente utilizou para estar montando essa web palestra, que é o protocolo do Grupo Hospitalar Conceição, que fala sobre a organização do cuidado a pessoas com hipertensão material sistêmica em serviço de atenção primária à saúde, que fala um pouco de plano de cuidados e aspectos que podem ser abordados nesse plano de cuidado conforme a classificação de risco. Esse protocolo, ele fica disponível, então, no site do Grupo Hospitalar Conceição, no link Escola GHC. Porém, se vocês tiverem também interesse em estar conhecendo outros planos de cuidado, a gente orienta que vocês solicitem na plataforma de telesaúde, onde a gente vai estar encaminhando para vocês os materiais. Então, perdia. Marta, a gente te dá algumas dicas, né? Por exemplo, não dar muito informações, cuidar para os grupos não serem muito expositivos, né? Verificar se o paciente realmente compreendeu o que foi informado. Pode ser utilizado imagens também como apoio para explicar determinado assunto. Também pode simular algumas situações relacionadas à doença. Isso tudo ajuda, né? A compreensão maior do paciente sobre a doença e os cuidados que ele deve ter com a hipertensão, né? Para que a gente consiga controlar esses índices de pressão arterial. Também uso de materiais complementares para o paciente ler ou assistir em casa. Também pode ajudar na aquisição e fixação do conhecimento. Já que o paciente dificilmente retém todas as informações que são passadas verbalmente na consulta, né? Então, às vezes a gente repete de novo nos grupos, mas é importante também fornecer para o paciente material de apoio, algum folder com algumas informações que ele pode estar levando para casa e estar ajudando ele a compreender, né? Como cuidar dessa doença. E Marta, só para complementar o que a Lívia está falando, né? Você pode também solicitar via plataforma algumas dinâmicas de grupo, enfim, né? Eu acho que isso também engloba as metodologias que tu perguntou para estar trabalhando especificamente com esse tipo de grupo.